Fala pessoal, tô aqui em Brasília, queria mostrar pra vocês a porta do meu gabinete. Esse livro aqui é destinado a um ensino fundamental e tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Mas antes, preste atenção nesse vídeo aí. Vai morrer, Melissa! Vai morrer, filha da puta! Vai morrer, filha da puta! Vai morrer, filha da puta! Pois bem, pessoal, mas por que as crianças estão hostilizando os policiais? Será que a criança nasce má? O bebê começa a engatinhar, fala papai e mamãe e depois já começa a hostilizar o policial? É óbvio que não, né? E eu recebi hoje no meu gabinete uma denúncia sobre esse livro daqui, Pensar, Refletir, Filosofar. Como vocês podem perceber, é um livro destinado para o ensino fundamental, Primeiro grau. Dentro desse livro, tem aqui uma historinha, e depois isso daí vai cair na prova também, em que mostra um personagem que é um menino de rua, e ele diz que ele é muito hostilizado por ser pobre, porque ele é engraxate, e depois coloca aqui, Os policiais também me batem várias vezes. Ou seja, já vai ensinando a molecada a crescer com a percepção de quê? De que a polícia é malvada, de que a polícia usa força, que ela oprime os mais pobres, toda aquela visão de mundo marxista socialista. E aí você fala, Poxa, Eduardo, mas é só uma história. Não é não, gente, sabe por quê? Olha quem é que está aqui mais adiante, no mesmo livro. Marilene Chaui, a filósofa do PT. E para você não acreditar em mim, eu queria que você assistisse esse vídeo agora também, da Marilene Chaui, falando da classe média, que por acaso é exatamente o seio familiar das crianças que estudam nesse tipo de escola. Olha aí. Marilene Chaui. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. E agora, né? A cereja do bolo. Esse livro aqui que vocês acabaram de ver, ele está sendo distribuído onde? Numa escola militar. É, exatamente, gente. Uma escola militar ensinando esse tipo de coisa. Uma doutrinação sutil, que às vezes entra até nas entrelinhas, de maneira mais suave do que essa. Mas se nem os coordenadores militares estão atentos para perceber esse tipo de maldade, o que dirá nas demais escolas públicas? Então, é preciso que a gente esteja atento. E eu não quero nem imaginar que exista um militar que concorde com esse tipo de ideologia que demoniza a polícia e faz as nossas crianças crescerem com raiva do policial. E eu finalizo aqui, chamando a sua atenção para dizer o quê? Que são exatamente as páginas policiais no Instagram, no Facebook, é que fazem o papel contrário a esse. De mostrar o trabalho do policial. Então, parabéns para você que administra essas páginas, às vezes os colegas, né, que são mais operacionais, fazem chacota, às vezes brincam com a gente, né, mas é importantíssimo esse trabalho. Para quê? Para mostrar a visão do policial. Se a gente não tiver pessoas como vocês na internet para mostrar o trabalho que nós policiais fazemos, por vezes, o que vai vigorar é essa mentalidade aqui. Um abraço, fica com Deus e fica atento no que o seu filho tem lido dentro do segredo das salas de aula. Vem lá, senhor irmão. Vem lá, senhor irmão! Vem lá, senhor! Vem lá, senhor! Vai! 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 Não pronta! Vai! 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 Tô descolando essa moradinha. Tô mandando um pique. Vai! Mais uma fila! Mais uma fila, mais uma cascada. Mais uma... Mais uma cascada. Mais uma cascada! Mais uma cascada. O Brasil é uma alma, o Brasil é uma alma.